Aqui na COP28 tem um pavilhão chamado Knowledge, ou seja, sabedoria. E eu vim aqui para a área do Global Biofuse Alliance, ou seja, Aliança Global de Biocombustíveis, uma aliança que reúne vários países, são 22 no total, o qual o Brasil está aqui representado. Eu vou mostrar aqui para vocês também um pouco do que esse pavilhão, essa área mostra. Então, por exemplo, destacando as oportunidades que a gente tem em nível de biocombustíveis, tanto de biodiesel quanto etanol, aqui tem um destaque importante para o Brasil, falando de impactos de meio ambiente, impactos econômicos também, quanto a gente reduz de emissões de CO2 na atmosfera. E aqui mostrando também um pouco dos aspectos econômicos. E eu estava até lendo aqui, por exemplo, quais são os grandes objetivos globais, destaque também para a Índia e a relevância tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos nessa área de produção de etanol. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí